Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para gravar com vocês mais este vídeo aqui do meu lado direito o iPhone XR e do meu lado esquerdo o iPhone 8 Plus deixo eles com as cases porque fica mais fácil para eles ficarem firmados aqui na mesa para ter mais precisão no teste então nós sabemos que o iPhone XR é um dos últimos lançamentos da Apple que tem o seu último processador que é o Apple A12 ele tem 3 GB de memória RAM ele tem uma tela, vou falar da tela porque a tela influencia muito no teste ele tem uma tela de 6,1 polegadas com uma resolução de 828 x 1792 são 326 ppi a densidade aqui do meu lado esquerdo o iPhone 8 Plus ele tem o processador A11 associado a 3 GB de memória RAM então o processador da geração anterior, a última geração, para trás 3 GB de memória RAM uma tela de 5,5 polegadas numa resolução Full HD 1080 x 1920p são 401 ppi nós vamos aí, deixa eu ajeitar aqui nós vamos abrir jogos abrir alguns jogos leves nós também vamos, deixa eu ajeitar aqui nós vamos também abrir redes sociais apps nativo e aí vamos ver aí qual dos dois que vai se sair melhor nessa briga porque tem inúmeras perguntas no canal qual é o mais rápido qual é o mais eficiente então nós vamos tirar essa dúvida agora vamos começar aqui, vou mostrar para vocês que no multitarefa está tudo fechado não temos nada aberto então nós vamos começar aqui pelas redes sociais então vamos lá, vamos começar pelo Twitter vamos lá Twitter 10R levou melhor vamos lá no Facebook 10R levou uma leve vantagem vamos aqui no Instagram 10R levou uma pequena vantagem praticamente quase que junto vamos aqui no e-mail 8 Plus levou vantagem vamos aqui no Telegram o 10R abriu primeiro porém o 8 Plus acabou carregando primeiro toda a página vamos aqui no YouTube vamos lá o 10R levou vantagem pequena vantagem vamos lá vamos aqui no o app que eu uso para editar vídeos vamos ver aqui vamos pegar um vídeo pequeno aqui e vamos ver qual dos dois vai sair melhor vai concluir primeiro o trabalho vamos aqui interno acabei batendo aqui desculpa aí pessoal peraí 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 o que eu estou fazendo aqui fechando fechando vamos aqui no app que eu uso para editar vídeos vamos escolher aqui um vídeo vamos lá escolher tudo deixa eu achar aqui uma coisa não vamos lá vamos selecionar já selecionou vamos lá ver ao contrário não é muito fácil não ué travou aqui é meu filho vamos lá então aqui carregar agora aqui que é a parte que interessa vamos lá vamos ver qual dos dois que vai concluir primeiro vamos lá tá meio que parei a briga tá bem acirrada aqui vamos ver qual dos dois que vai concluir primeiro vamos lá vamos lá tá aqui a barra de progressão vamos lá 8 plus com uma pequena vantagem vamos lá 8 plus levou vantagem aqui na edição é o que que nós vamos ver aqui vamos abrir o pixart 8 plus saiu na frente vamos aqui no imóvel abriram juntos vamos aqui no safari vamos abrir outra página aqui já vamos abrir outra página aqui no safari vamos carregar o mercado livre 10R levou vantagem aqui vamos abrir a câmera 8 plus levou uma leve vantagem ajustes praticamente junto vamos aqui em compras compras paraguai esse app recomendo para quem está aí pesquisando para ir comprar no paraguai baixa esse app compras no paraguai que você pesquisa a respeito de tudo primeira vez que eu estou abrindo aqui no 8 plus mas ele já abriu ali primeiro vamos o LX o LX praticamente junto no LX vamos aqui na Banggood 10R levou uma vantagem um pouquinho maior agora vamos aqui nos apps nativos vamos abrir uma coisa calculadora praticamente igual relógio 10R levou uma vantagem maior calendário praticamente igual vamos lá agora em jogos vamos lá em jogos Subway Surf vamos lá vamos ver quem leva vantagem 10R levou vantagem vamos aqui Traffic Rider 10R levou vantagem de novo Sonic 10R começou levou uma vantagem maior agora vamos lá opa 8 plus saiu primeiro agora vamos lá um dos jogos que eu mais gosto sou muito ruim com jogos mas esse aí às vezes eu juntos vamos lá agora vamos aqui no multitarefa vamos ver aqui vamos ver o que que eles conseguiram segurar aqui no multitarefa vamos lá aqui YouTube vamos lá primeiro YouTube por incrível que pareça o 10R reiniciou né vamos aqui nesse jogo aqui os dois seguraram vamos aqui no não vamos aqui vamos aqui Subway Surf os dois seguraram vamos encerrando aí vamos pegar aqui as redes sociais que foram no início vamos no Twitter 10R não conseguiu segurar de novo no multitarefa vamos aqui vamos vamos aqui vamos aqui vamos pegar o Facebook Facebook 10R reiniciou reiniciou de novo o 8 Plus conseguiu segurar vamos pegar o Instagram para finalizar este teste aí vamos lá está aqui o Instagram os dois reiniciar vamos lá vamos lá vamos lá tá tão gostoso isso aqui vamos lá vamos lá vamos pegar os e-mails aqui puxa mas o que está acontecendo com o 10R está iniciando e todas não está conseguindo segurar nada no multitarefa todos estão com versões estáveis do iOS enfim vamos lá vamos fazer o último aqui vamos ver o que nós pegamos aqui do final também voltando vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui no Safari do Mercado Livre para finalizar vamos finalizar de vez então né vamos lá 10R recarregou a página então tá aí pessoal esse teste você vê que alguns pontos 10R levam vantagem outros o iPhone 8 Plus leva vantagem só nos jogos ali um pouco mais pesado que o 10R conseguiu levar uma vantagem um pouco maior mas deixa aí nos comentários a sua opinião qual levou vantagem qual saiu melhor se a diferença de uma geração para outra realmente é grande acaba compensando enfim vou fazer mais vídeos aí com os dois aparelhos fique de olho no canal não esquece de deixar o like se inscrever no canal se não é inscrito nos seguir nas redes sociais e se hoje não foi bom amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos fiquem com Deus Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos